A você que está assistindo a TV das News, estou aqui no Dedegama, em frente à escola José Augusto Carvalho, que na madrugada, por volta das duas, duas e dez da madrugada, foi arrombada a escola. Você vê nas imagens, nas fotos, as informações visuais do problema. O que aconteceu? Pessoas vieram até aqui, elementos arrombaram a escola, adentraram a escola. Foram até a cantina, arrombaram a cantina, levaram quatro botijões de gás, toda a merenda escolar, carnes, tudo que serviria para a merenda escolar dessa escola foi furtado. Entraram na secretaria e levaram também um computador. A prefeitura já nos passou a informação que já preencheu a cantina, já preencheu a dispensa com a merenda escolar, que foi retirada daqui dessa escola. Isso aconteceu nessa madrugada. Não é de praxe isso acontecer nas escolas do município de Pacajus. Conversei com o diretor, que quer se resguardar, as pessoas não vão dar entrevista para se resguardar, mas estamos aqui passando a informação, os pormenores desse arrombamento para você. Aí tem as imagens que enviaram para a gente, tá certo? Imagens importantes para você conferir esse arrombamento. Merenda escolar, toda ela foi limpada da dispensa. Os botijões de gás e o computador. Mais estragos também fizeram no prédio público. Você vê aí as portas arrombadas, você vê aí o estrago feito nessas imagens. E com certeza fica aí o alerta para as autoridades competentes. Com a imagem do Daniel Cordeiro, Alexandre Lima para a TV da Gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.